Bom, pessoal, episódio de hoje, estou trazendo aqui Clávios Tales, um dos pioneiros de agilidade no Brasil também, provavelmente um dos primeiros, se não o primeiro lá no Ceará, falar de XP, começar a implantar a empresa no Grupo Forte, na Forte Informática. E, Tales, se apresenta aí para a gente, conta um pouco sobre você. Bom, meu nome é Tales, comecei a programar com 14 anos de idade, eu acho, profissionalmente aos 16. Quando eu falo profissionalmente, não necessariamente de forma remunerada, mas é porque meu pai trabalhava no banco e trazia coisa para eu fazer em casa, que eu gostava. Então, já era produto que era usado efetivamente lá no banco. E em 92, eu entro na Fortes, como estagiário. E em 90, em alguma coisa, não vou lembrar exatamente a data, me torno sócio da empresa. Sou convidado para ser sócio da empresa. E comecei programando, aí com o tempo na empresa, aquele caminho tradicional, virei gerente, alguma coisa assim, depois virei diretor de desenvolvimento. E, por volta de 2005, a gente começou a implantar MPS-BR. E, por volta de 2005, 2004, M5, a gente começou a implantar um troço que... Eu não sei nem se seria famoso ainda hoje, que é o MPS-BR, que era um modelo muito parecido, inspirado com o CMMI. Mas, nessa mesma época que a gente implantou, e eu era o cara ligado nisso, de desenvolvimento tradicional, achava que ali estava a solução da coisa, comecei a... tive contato com, provavelmente, com algum artigo do Vinícius Teles, que é um dos pioneiros também no Brasil, tanto com o Klaus. E aí comecei a me interessar, entrei em lista de discussão, comecei a discutir e tal. E foi muito curioso, porque a gente estava implantando MPS-BR, que, na teoria, não tem conflito com XP, mas, na prática, a gente sabe que ninguém estava... MPS-BR era muito associado a desenvolvimento tradicional, especialmente desenvolvimento de cascata e tal. E eu estava estudando, paralelo, ao longo dessa implantação, participava ativamente da implantação de MPS-BR, mas também estava estudando desenvolvimento ágil, especialmente Extreme Programming. E, quando eu me convenci que o negócio era desenvolvimento ágil, que era Extreme Programming, eu, inclusive, cheguei para a equipe e disse rapaziada, a gente vai implantar esse MPS-BR aqui, porque a gente já investiu um tempo, a gente já investiu uma grana nisso aqui, nessa implantação. Era caro, né? Isso era caro. Era bem carinho, bem carinho. A gente já investiu uma grana, apesar que a gente teve, acho que, alguma ajuda governamental, se eu não me engano, porque era uma das primeiras empresas que implantavam e tinha algum subsídio, mas, mesmo assim, a gente ainda gastava bastante, fora o tempo da equipe, né? Se adaptando daquilo tudo e tal. Só que eu já tinha me convencido e eu disse, a gente vai tirar, convencido que o negócio era ágil, e aí eu disse para a equipe, olha, a gente vai terminar a implantação, até porque o ágil não era garantido, apesar de eu tinha me convencido, mas ainda não tinha conversado com ninguém na empresa e tal, sobre isso. Mas, eu disse, a gente vai implantar e vai fazer, vai depois migrar para desenvolvimento ágil. Inclusive, eu acho que foi um erro meu, na época, que eu migrei todas as equipes de uma vez só. A gente devia ter, na época, uns 60 desenvolvedores, ou 40, 60, não sei, e migramos todos de uma vez para desenvolvimento ágil. Eu acho que eu devia ter feito equipe por equipe, por exemplo. E quando eu falo migrou para o desenvolvimento ágil, obviamente, foi as bases, a filosofia, tentar começar a implantar a filosofia e tal, como, por exemplo, a primeira coisa que a gente fez foi acabar com chefias. Acaba com todas as chefias, não existe mais chefe, a gente vai tentar trabalhar no modelo autogerenciado, que não necessariamente é uma coisa ágil, porque, na verdade, ela fala de auto-organização, que é um conceito um pouco diferente, mas aí eu já tinha entendido que nem gestão precisava mais. E a gente implantamos tudo de uma vez só. E me envolvi bastante, em determinado momento, com a comunidade ágil, exatamente por causa desse certo pioneirismo. Participei de congressos, palestrei em alguns congressos e tal. E o meu cargo, nessa época, era diretor de desenvolvimento. Quando a gente conseguiu passar tudo para gestão autogerenciada, nas equipes serem autogerenciadas, eu resolvi acabar com o meu próprio cargo. Então, eu cheguei para os meus sócios e disse, rapaziada, esse meu cargo não tem mais sentido e tal, foi até uma dificuldade para eles aceitarem e tal. Mas, na mesma época, eu meio que me impus, digamos assim, e desviei minha carreira internamente para outra coisa, dentro da empresa. Aí fui gerenciar outras empresas nossas, que a gente tinha, fui virar CEO, como se fosse um CEO, diretor geral, alguma coisa assim, de algumas empresas nossas. E, paralelamente, programando também. Já comecei ali a dividir meu tempo, entre ser uma espécie de CEO, alguma coisa assim, ou co-CEO, porque sempre tinha uma pessoa que meio que me ajudava, ou que era meu par na administração dessas empresas. E começando a programar, voltando à programação. E, em um determinado momento, a gente resolveu redesenvolver o nosso principal produto, que é um software de gestão para escritório de contabilidade. E eu convenci meus sócios de que o ideal era eu ficar integralmente programando, desenvolvendo dentro desse produto. e isso já deve ter uns quatro anos. E, de lá para cá, basicamente, praticamente eu larguei gestão totalmente. E, recentemente, de um ano para cá, de seis meses para cá, é que eles têm me cobrado participar mais da gestão e eu tenho voltado. Mas, meu tempo ainda hoje deve ser 80% programando e 20% participando dessas questões de gestão. A gente, assim, do que a gente tem registro, na verdade, a gente foi pioneiro. Em desenvolvimento ágil, de novo, pelo menos do mainstream, das empresas mais conhecidas, foi pioneiro norte e nordeste. Talvez até centro-oeste, no meio. E foi uma dificuldade muito grande, porque, você imagina, você não tinha como trocar ideia, fazer o benchmark como você falou, trocar ideia ali com alguém do lado, um colega e tal. Contratar consultoria era uma complicação. Tinha que trazer de São Paulo, naquela época. Ou do Rio, no caso, que a gente começou com o Vinícius. E, assim, como era uma aposta e como o ágil era uma coisa... É porque, assim, as pessoas talvez não tenham noção de que ágil, naquela época, era coisa de doido. Assim, quem falava de ágil pensava assim, rapaz, isso não, isso não existe, isso não faz sentido, isso é contraintuitivo. Então, você imagina um gestor, no meu caso, que resolveu apostar nisso para eu convencer meus sócios. E a gente botar dinheiro, por exemplo, para trazer um consultor uma vez por semana, uma vez por mês, do Rio de Janeiro, era praticamente impossível eu conseguir convencê-los. E aí, o trabalho... Foi muito difícil por conta disso, mas, assim, aí tem a questão da nossa área que é a seguinte vantagem, né? Já existiam os grupos de discussão, de internet, né? Os grupos de e-mail. E aí, basicamente, o trabalho foi todo via grupo de discussão. Eu debatendo com... Ou seja, ainda você não tem barreira de localização. Discutia com a turma nacional sobre desenvolvimento ágil. Eu tenho vários amigos dessa época ainda, que, apesar de eu ter me afastado um pouco, por exemplo, dos congressos de desenvolvimento ágil, mas a gente tem grupo de WhatsApp e tal, que conversa... Tinha um grupo de e-mail, migrou para o grupo de WhatsApp, que ainda mantém uma boa relação com todo mundo. Com o Klaus, por exemplo, que você entrevistou, está nesse grupo e tal. Mas, na época, a gente trocava muito figurinha com essa turma, né? Então, foi um desaprendendo com os outros, com os erros, com os acertos e tal. O Vinicius, na época, especialmente, participava ativamente do grupo que era o XP Rio, que era o principal grupo de ágil no Brasil. Nessa época. E ele respondia todas as dúvidas. Na verdade, foi ele que me catequizou, na verdade. Porque, nessa época, antes de a gente implantar, era curioso, porque eu mandava mensagem para o grupo e, assim, rapaz, isso aqui ele não vai conseguir responder. Pronto, aqui tem uma falha no desenvolvimento ágil. Porque eu entrei muito cético. Aqui, achei uma falha. Aí, mandava... E quando acontecia essa situação, como é que faz? Fazia o Vinicius de uma paciência enorme. Escrevia um textão, quase um artigo, explicando como é que resolvia aquele problema. E o pior... E, assim, aquilo foi se acumulando na minha cabeça. Até que veio o estalo. Rapaz, é isso mesmo. É isso aí. Tudo isso que ele está dizendo, que está aí nessa literatura que estava meio espalhada, está fazendo total sentido. Aí, estudar a coisa toda e tal. Mas a gente sempre procurou ter esse pioneirismo porque a gente entende o seguinte. Apesar da gente ser uma empresa local, assim, empresa local, que eu quero dizer, né? Toda empresa é local. Apesar da gente estar em Fortaleza, mas a nossa concorrência é nacional. E, como você falou, a gente era uma das raras empresas de produto. E aí, a minha concorrência não é local. Minha concorrência é nacional. Então, eu preciso estar no estado da arte. E a gente sempre buscou isso. Tentar estar no estado da arte, pegar o que for de mais moderno, de mais eficiente, e tentar implantá-lo na empresa. E é isso que fez com que a gente sempre teve esse certo pioneirismo. E o interessante é que o segmento que vocês atuam, que é basicamente back-office, compete muito com o RP, porque é sistema contábil financeiro, treinamento, RH, uma série de produtos. O contábil é o maior, não é isso? É o carro-chefe que puxa, mas o financeiro é muito forte também. Então, para quem não conhece, quem está assistindo, não é do norte e nordeste. Os produtos da Fortes, eles lideram nesse segmento de back-office no norte e nordeste, muito forte. É o principal player nessa região. Então, o tal estado local, ele está se referindo a esse regionalismo de dominância. E compete com, principalmente Rio e São Paulo, mas tem o Sul também muito forte nisso. Mas uma coisa que a gente percebe é que nessa área de back-office, ainda ela sempre, eu não diria tradicional, mas ela sempre está ainda muito passo atrás. Eu não sei se a produção é muito difícil disso, mas o que é que eu quero dizer? Ainda a maioria é desktop, poucas são cloud, native. A concorrência de vocês é muito ainda feita em tecnologias dos anos 90, como o Delphi, até VB, um sistema novo, praticamente, dia desses. Agora a gente tem VB, a pessoa está fazendo VB, continuando. E vocês, nesse meio tempo, além de serem pioneiros em ágil, foram introduzindo o pensamento em produto, a mentalidade de produto e trazendo aquelas boas práticas que eram espalhadas dentro do ágil, mas aí foram, sempre com esse pensamento de, como você falou, do estado da arte. Como é que você, já estão há alguns anos fazendo isso, mas como é que você fez essa transição? Já, a nossa área ainda é desktop, mas eu preciso levar para o estado da arte, ele tem que ser cloud native, enfim, tecnologias mais atuais. Assim, a transição, isso aí basicamente foi uma decisão de executivo, assim, dos sócios da empresa, entendendo que o futuro seria web. E aí, como você falou, deixa eu tentar explicar melhor para a audiência essa história dos nossos produtos. A gente tem um produto principal que é uma espécie de RP para escritórios de contabilidade. Esse é o nosso carro-chefe. E aí, quando eu falo desse produto, não existe nenhum concorrente relevante, pelo menos, que tenha um produto completo já web, cloud, para trabalhar com assinatura, assinando, self-service, você vai lá no site e tal. Isso não existe ainda. A gente está desenvolvendo isso. A gente já tem um produto pronto. Quando eu falo pronto, ele já está funcionando com milhares de usuários, está em produção e tal. Mas como o escopo dele é muito grande, porque você imagina, um escritório de contabilidade, vamos supor, ele atende a 20 empresas. Um escritório pequeno até. Até 20 empresas. Então, são realidades de legislação totalmente diferentes das 20 empresas. Então, você precisa ter um escopo dentro do produto para atender todas aquelas especificidades. Então, o escopo é muito grande. Quando ele fica pronto, maduro, robusto. E o nosso está, a gente está desenvolvendo. E o nosso é pioneiro. No Brasil, não tem ninguém, nenhum produto que esteja no nível do nosso hoje. Mas como a gente, naquela época, quando a gente pensou em isso, é o desenvolvimento desse produto, olhava para o mercado dos produtos tradicionais, digamos, sem ser na nossa área, a gente via. É uma obviedade. Todo mundo vai correr para o desenvolvimento de nuvem, para o modelo de assinatura. Então, vamos começar a desenvolver o nosso produto. E aí, a gente criou uma equipe à parte. para desenvolver esse produto. A gente, obviamente, a gente tenta migrar algumas pessoas, algumas pessoas do produto antigo, e a gente tenta aproveitar o expertise dessas pessoas, do produto antigo, mas ele, de fato, é um produto novo, é redesenhado, remodelado, e com uma nova mentalidade, até de desenho de interface, de use experience, totalmente diferente, de mais automação, de mais eficiência e tal. Então, foi criada, a transição, na verdade, foi assim, foi um produto novo, não se aproveitou o produto antigo. A não ser alguns conceitos, algumas ideias, a experiência da turma, mas o produto é totalmente novo. E, assim, como você falou, você voltou, assim, você voltou para a programação, se deu ao luxo, né, de voltar para a programação, eu posso dizer que é porque chegaram no estado da arte da autogestão, houve algum rollback nessa implantação da cultura, em algum ponto? Como é que está esse, isso que você começou a implantar lá atrás e foi crescendo? É, na verdade, assim, houve uma espécie de rollback, porque quando eu, mais ou menos, me impus para os meus sócios de acabar com o meu cargo, não fazia mais sentido eu estar no meu cargo, desistiu o cargo de diretor de produto, diretor de desenvolvimento, eles não aceitaram e colocaram outra pessoa no meu lugar, para essa mesma posição. Mas, até com o tempo, a gente fez uma mudança arquitetural na empresa que, de certa forma, esse cargo se acabou naturalmente. Eu estava meio que um pouquinho vendo ali lá na frente que esse cargo não fazia sentido, talvez eu não conseguia explicar exatamente para os meus sócios o porquê, eles não entendiam o porquê que não fazia sentido, talvez não tenham compreendido, mas acho que com o tempo eles perceberam, tanto é que esse cargo não existe mais hoje lá. Eu tenho formalmente, hoje, o cargo de diretor de engenharia da empresa, apesar de eu não exercê-lo na prática, digamos assim, não exerço na prática. Acho que colocaram porque precisava ter um, não podia ser só diretor, tinha que ter o diretor de alguma coisa, achar alguma coisa assim. Então, a gente não tem mais esse cargo. Então, ou seja, não foi bem um rollback, mas foi assim, tentaram manter mais ou menos o cargo que estava lá. Mas, por exemplo, as equipes continuam sem chefes, as equipes não têm chefes, obviamente, e aí, quando a gente fala que não tem chefe, eu estou falando do aspecto formal da coisa. Mas toda a equipe, invariavelmente, isso é uma coisa que acontece, surge o chefe ou o líder, a turma quer usar essa nomenclatura e tal, talvez tenha até alguma diferença relevante mesmo, é um termo menos arcaico, digamos assim, mas toda a equipe surge, surge como se fosse o líder ou o chefe, um cara que tem autoridade, que a turma escuta, que meio que um pouco coordena os trabalhos e tal, mas, e normalmente é um cara que tem background técnico, normalmente, mas tem a equipe também que tem um perfil mais de um cara que não necessariamente é o background técnico, mas que, por exemplo, tem uma capacidade de facilitação maior e tal, mas, basicamente, todo mundo tem um background técnico, não necessariamente o chefe é o líder técnico, digamos assim, da equipe, mas é o líder que faz a interface com a autogestão, é o líder que meio que coordena os trabalhos, faz um trabalho de escromastro ali, alguma coisa assim, mas não teve um rollback, ou seja, acho que eu fui meio prolítico na minha resposta, mas, assim, não teve um rollback efetivo, teve aprendizados que a gente extraiu, como, por exemplo, foi muito interessante quando eu vi o vídeo do Klaus, porque toda aquela problemática que o Klaus relatou, que passou na Objective, por exemplo, e até no desenvolvimento do Percival, a gente passou também, isso era uma loucura para mim, porque a gente, enquanto estava implementando autogerenciável, a gente ficou assim, rapaz, como é que a gente resolve, beleza, está tudo resolvido, chegou num ponto assim, estava tudo resolvido, mas como é que a gente resolve a questão da remuneração? E aí, esse foi o passo mais complicado mesmo, e basicamente, o que a gente fez foi aquilo que o Klaus fez, curiosamente. Mas, assim, até aproveitando, você já tinha conversado com ele, que eu lembro que, assim, na porta foi feito um sistema muito parecido, interno, muito parecido com o que ele apresentou, com o Percival, que não era necessariamente de dar o dinheiro no final, mas a mecânica era parecida. Muito parecida. Muito parecida. Não sei se você já tinha conversado com ele sobre isso, sobre essas ideias, porque quando ele apresentou, eu me lembrei do sistema que vocês tinham lá, que era exatamente daquela forma ali, a mecânica. cara, eu não me lembro, vamos lá, a gente se encontrava, perdão, a gente se encontrava, era, acho que uma, duas vezes por ano, esse nosso grupinho lá, digamos, a gente que, quando começou a agir e tal, a gente montou um grupo, um grupo, e se encontrava nos congressos e tal, e pode ser que eu tenha conversado, alguma coisa com ele e tal, mas eu, sinceramente, não me lembro. Aquele foi mais, assim, eu tentando ver como é que resolver aquele problema, e fui tentando elaborar e tal, e chegamos naquele modelo lá, conversando com meus colegas, eu estou com essa ideia aqui, que seria mais ou menos isso aqui e tal, mas pode ter sido, posso ter conversado com ele também, mas não tenho certeza. E dessa vida de engenheiro agora, nos últimos anos? Porque você entrou, com certeza, muito inspirado em toda aquela, aquela estrutura do XP Latar, de fazer testes automatizados, 100% de cobertura, como é que está essa experiência, como é que está na prática, agora, o aprendizado, se vale a pena cobrir tudo, que no passado, nós todos éramos títulos, queria fazer tudo, by the book, 100% de cobertura, depois a gente vai aprendendo que na vida real, não precisa de tanto por isso. É, assim, só para o pastor me entender, e o Milfon, por exemplo, já deu consultoria para a gente, no passado, e tu sabe que, o Milfon sabe que eu sou meio Caxias, então, eu gosto de fazer as coisas meio by the book mesmo, né, agora sim, por exemplo, no caso do produto que eu estou, a gente tem 100% de cobertura, inclusive o nosso servidor quebra, se baixar, é 100% de cobertura, a gente acha importante, pelo menos, em linguagens dinâmicas, o conselho que eu posso dar, linguagem dinâmica, eu só tenho o tablet, esse programador, só tenho o coragem de trabalhar com 100% de cobertura, não consigo trabalhar, por exemplo, a gente hoje tem uma aplicação, que é React, no front-end, React com TypeScript, e o Ruby, no servidor, no back-end, praticamente, a gente não tem teste, na interface, é bem pouquinho, eu não sei nem quanto é a cobertura, mas é muito pouco, mas por quê? Porque é tipada, no servidor, rapaz, eu não me sinto seguro de trabalhar, sem 100% de cobertura, agora é curioso, porque dentro da nossa própria equipe, a gente tem dois módulos, digamos, nesse produto, a gente tem duas sub-equipes, uma que pega dois módulos, basicamente, e outra que pega um módulo maior, e essas duas equipes, elas têm estilos diferentes, por exemplo, a outra equipe é mais moquista, gosta de escrever teste com mais moques, eu já não gosto, eu gosto mais de teste de integração, e é um debate eterno lá da gente, sobre o que é melhor, com muito moque, com pouco moque, com mais integração, com menos integração, eu praticamente não faço teste unitário, são pouquíssimos casos, eu tento fazer tudo com teste de integração, são desvantagens, eu sei e tal, mas, por exemplo, eu acho que a linguagem também, uma linguagem que não é dinâmica, perdão, que é dinâmica, que não é tipagem estática, ela meio que favorece a teste de integração, porque se você escreve muito teste unitário, qualquer coisa que você vai mexer, aí você só vai ver quando o teste quebrar, quando o compilador quebrar, você vai refatorar, renomear um método, se está mocado, aí quebra, porque o moque está fazendo o stub lá do método e tal, então é muito complicado, mas assim, eles continuam, essa outra equipe continua, conhecem a experiência de trabalhar mais com o método, com mais integração, mas eles preferem, continuam preferindo ainda fazer muito teste unitário, mas assim, especificamente em relação à tua pergunta, eu sempre fiz cobertura, mas várias pessoas que eu admiro, e nos grupos que eu participo, acham que é um pouco de exagero, mas a bicha, porque o Rubio é muito fácil de você cobrir, na porrada mesmo, rapaz, tem aquelas coisinhas ali que é muito chato você fazer um teste para cobrir aquilo ali, ou escreve um testezinho ali bem simples, só para cobrir então, nem que você, só para cobrir, porque senão cara, assim, os serviços de cobertura geram disciplina, eu gosto disso, gera disciplina aqui, caiu, tem que resolver, caiu, tem que resolver, quando não é isso, rapaz, quando você não estabelece, caiu, caiu, tá, mas depois resolvo, aí eu acho que começa a degradar, e para atingir é relativamente fácil, então vamos trabalhar com 100%. Eu concordo com você, uma cultura da Fortis muito forte, CICD já trabalha há muito tempo, já tem tudo automatizado, já foi para a nuvem lá atrás também, já usa cloud, na verdade antes da cloud eu já usava Rackspace, outros serviços desse tipo, então já vem um histórico também, diferente de uma empresa que está começando agora, que eu pego muitas realidades aqui de empresas, que além de ter um ambiente muito fragmentado, com zero testes para começar, não tem CICD nenhuma, então, quer ir para a cloud com uma aplicação que não está preparada e sem cobertura, então essas empresas é impossível avançar, cada 1% de coverage é muito sangue que sai, então, assim, só para o pessoal entender a realidade, a Fortis, há muito tempo já vem com CICD, com os pioneiros de cloud também, a gente está falando muito de pioneirismo, mas porque lá atrás está colhendo os grandes fluxos agora, consegue manter 100% de cloud verejo, porque já vem com a cultura também de muito tempo, não é isso? Cultura e especialmente também assim, nesse produto foi uma decisão desde o princípio, nesse produto específico, já nasceu assim, aí é mais fácil, se não tivesse nascido assim, aí talvez a estratégia seria outra, tipo assim, rapaz, estabelece um percentual e ele quebra se esse percentual cair, que já é para mim uma boa, e estabelece também uma metazinha, a cada mês a gente vai subir 1%, aí você pode ter estratégias, aí você também até deve conhecer bem melhor do que eu, já que tu fez muita consultoria, essas estratégias de como atacar esse tipo de problema. Não, sim. E assim, a gente falou muito de pioneirismo, falando de pioneirismo de cloud, de métodos ágeis, além do pioneirismo de um diretor acabar com o seu próprio cargo e voltar a ser desenvolvedor, mas também tem outros fatores que aconteciam muito, falando agora um pouco de cultura, voltando mais para esse tema de cultura e times, na Força há muito tempo também tem uma cultura muito forte de, eu não sei se vocês ainda mantêm, mas tinha um conselho entre as equipes que podia trocar, uma pessoa não está indo bem numa equipe, ao invés de demitir, como acontece tradicionalmente em qualquer empresa, oferece pelos outros times. Ainda mantém esse padrão cultural? Mantém esse padrão cultural. A gente procura, eu acho que caiu um pouco, assim, tem uma sensação que caiu um pouco, mas a gente tem um comitê que a gente, que as pessoas se reúnem, tipo assim, uma pessoa, duas pessoas de cada equipe se reúnem para trocar experiências e tal, e para, para inclusive fazer esse tipo de coisa, né? Você falou, uma pessoa não está indo bem ali, vamos tentar ver se outra equipe quer. Então, a gente sempre tenta encaixar. Realmente, às vezes não dá, e aí, infelizmente, passou de uma para a segunda equipe, ou nenhuma equipe quer receber no momento, ou a pessoa já passou por duas, três equipes e realmente não se encaixou, e aí, infelizmente, é demitido, né? Mas aí, vocês mantêm todas aquelas ferramentas, assim, só para a pessoa entender. Naquela apresentação do Klaus, ele apresentou o Pessival, que é um produto que ele está trabalhando, a Força, tinha um produto interno semelhante àquele, era um ritual oficial, vamos dizer, da gestão de pessoas, oficial da empresa, mantém todas aquelas ferramentas, fazem aquelas cerimônias ainda. Nilfong, eu vou te confessar que eu não sei, mas eu acho que mantém, viu? Eu acho que mantém. É assim, por que eu estou dizendo isso? Eu acho que eu não sei. Num determinado momento, eu, quando a gente estava implantando, desenvolvimento ágil, XP e tal, a gente, meio que, tentava seguir as coisas, não vou dizer by the book, mas pelo menos a gente tentava, institucionalizar aquilo ali e colocar para todo mundo rodar. Então, muitas ferramentas, apesar de, por exemplo, obviamente essa ferramenta lá não tem nada a ver com desenvolvimento ágil, indiretamente a ver, ela tem algo a ver indiretamente porque é uma forma de você adotar gestão, e tem a ver com autogestão. Então, assim, na verdade, hoje as equipes têm liberdade de aderir ou não àquela prática. Então, a gente tem, digamos, como se fosse o nosso guideline. Aqui, o que a gente recomenda? É isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Quem quiser, adere. Quem não quiser, fez a experiência, não gostou, tira. Então, pode ser que algumas equipes, a gente tem muitas equipes, pode ser que algumas equipes tenham abandonado. Creio que não. Pelo que eu tenho, de vez em quando eu converso, vejo que algumas ainda mantém. Agora, vamos fazendo adaptações, por exemplo. Inclusive, foi interessante eu ouvir do Klaus, quando eu vi o vídeo, dele falando que roda uma, duas ou três vezes por ano, a ferramenta, a média que ele viu de mercado. A gente rodava, começou rodando uma vez por mês. O negócio mais, a gente percebeu com o tempo que era sem sentido rodar uma vez por mês. Porque, assim, não vai ter uma grande mudança, dificilmente vai ter mudança uma vez por mês. E outra, gera uma pressão psicológica desnecessária nas pessoas. Frustração demais. Eu ainda estou aqui, ainda sou, por exemplo, o último da equipe, que tinha uma característica lá, que cada um recebia o seu ranking. Ninguém viu o ranking de ninguém. Mas você recebia o seu ranking. O cara diz, eu ainda estou em último, achava que ia mudar o ranking dele em um mês, dois meses. Isso, a gente percebeu com o tempo que era ideal espaçar, mas de novo, cada equipe tem a autonomia. Se quiser rodar todo mês, roda. Se quiser rodar de três em três meses, vai dar uma vez por ano. Cada equipe decide como é a sua melhor forma de gerir. Então, eu creio que eles estão usando, mas fica na opção deles. Não, perfeito. E é excelente um estágio de autogestão onde o diretor não exerce a função e nem sabe se todos os times estão fazendo um guideline. Então, já está em um modelo de maturidade que você... O que eu entendo é que o C-Level ali, o primeiro nível de gestão, os sócios, os diretores, estão cobrando, então, das equipes, estão olhando só resultado. Está no resultado do time, o que é que o time está entregando e não existe mais aquela... Aquela, vamos dizer, aquela olhada no dia a dia, da microgestão de antigamente. Ah, me apresenta seu roadmap. Hoje, o que eu estou entendendo é que os diretores já nem olham mais isso. Não, não olham. No caso de roadmap, eles olham. Eles olham o roadmap, eles pedem o roadmap, não é uma coisa rígida, mas eles querem ter uma noção de para onde o produto vai e mais ou menos o que vai se encaixar em cada trimestre, por exemplo. então eles querem ter uma olhada no roadmap, mas, por exemplo, eles acompanharem, assim, eles participam das reuniões de entrega, então eles sabem quais são as features que estão sendo entregues, as features ou os épicos que estão sendo entregues, mas acompanhar como é que está o andamento, entrar na equipe e tal, não. apesar de que ainda existe uma, eu estou falando do ponto de vista formal, porque, por exemplo, depende do gestor, tem gestor que quer ir ver, teve gestor que foi da área e quer ir ver, só que a ideia é que a equipe se blinde, receba, fala, mas na hora de tomar decisões de como vão executar o trabalho, como aconteceu, um caso recentemente lá, um cara do C-Level chegou e disse, para vocês viram fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Quando chegou na equipe, a equipe mudou, recebeu a demanda, a demanda vinha com o resultado e com a forma de fazer. A turma recebeu a demanda, então pronto, extraímos o resultado, a forma de fazer, a gente vai decidir como é que vai fazer. É isso, resolveram do jeito deles e entregaram o resultado que o cara queria. Não fizeram como ele pediu, digamos assim. Teve um caso, acho que foi ontem que eu recebi um relato desse. Não, perfeito. Assim, só para o pessoal entender também o formato do grupo. Quando a gente fala grupo Fortes e Fortes informático, o grupo Fortes, na verdade, é uma combinação de... São quantas empresas hoje? Já estamos 20? Eu parei de contar e... A gente está... A gente está reduzindo. Eu nem sei quantas empresas são hoje em dia, porque, na verdade, deixa eu ver... Não sei, Milfon, sinceramente, eu não sei quantas são. A gente reduziu... A gente, por exemplo, teve uma vez que a gente fez um spin-off de um produto nosso, da Fortes, criou uma nova empresa, e a gente fez... Deve ter um termo aí, o movimento contrário. O spin-on, a gente fez um movimento contrário. Trouxe de volta, viu que foi interessante, e trouxe de volta o produto para dentro da Fortes. Então, esse número de empresas meio que variou. Teoricamente, o que ele fez foi diminuir por um tempo. Assim, para a turma também entender, o grupo Fortes, ele tinha empresa de advocacia, tinha empresa de... Que era Fortes Advogados, acho que ainda tem, na verdade. Tinha empresa de contabilidade, que era Fortes Contabilidade, que essa empresa se fundiu com outra empresa. Eu não sei nem mais se faz parte formalmente do grupo Fortes, porque essa outra empresa que ela se fundiu não é do grupo. E tinha a empresa de software, de produto, que é a Fortes Tecnologia, né? Que o meu fundo está falando de Fortes Informática porque ele é das antigas. A gente já mudou o nome de fantasia para Fortes Tecnologia. Aí, com o tempo, como eu disse, teve alguns spin-offs que criaram outras empresas. Teve a Ent, teve Veika, teve FCM e tal, mas que algumas dessas empresas a gente fez o movimento contrário de spin-off, que eu estou chamando aqui de spin-off, porque não sei nem se é isso. Voltou para dentro, então voltaram poucas marcas. Então, eu não sei exatamente hoje quantas empresas são. Mas, basicamente, tudo que a gente está conversando aqui é da empresa de software, né? Da empresa de software. As outras empresas realmente são outros sócios, só tem um sócio em comum e tal, que é o Zé Carlos, que é o presidente do grupo, que é um serial, um empreendedor serial, que vai abrindo empresa, abrindo empresa. A minha ligação é com a Fortes Tecnologia, que é a empresa de software. É, o grupo Fortes, assim, parecia muito com o conceito de Venture Company Builder, que nem existe no Nordeste, pelo menos eu não conheço nenhuma, a Fortes já fazia isso lá atrás, né? Eu lembro que teve uma época que transformou o departamento de marketing em empresa, e depois mudou, e fazia muito experimento em relação a isso, de despluga aqui um braço, um pedaço, transforma a empresa se não der certo aquele conceito do fail fast, tenta, fazer funcionar, mas se for para olhar que falhe rápido e puxa para dentro. além de produto, o próprio grupo, em cima da... Eu chamo ainda Fortes Informática pela... Eu sou velho, eu chamo a Avenida Vigília do Tavos dos Estados Unidos, ela mudou há 30 anos de nome. Então, lá de Fortaleza, isso aqui é piada local, só os fortalezares vão entender. E, assim, já fazia, tem BD, né, de companhia no próprio grupo e a Fortes Tecnologia servia a todas essas empresas, porque, como você fala, tinha Fortes Advocacia, Fortes Treinamentos e tal, mas usavam os softwares da... Na época, Fortes Informática e Ex-Tecnologia, né? Ela servia a maior parte do software para o grupo inteiro, não só para os clientes finais, mas também para o próprio grupo inteiro. Era a empresa central que dava sustentação na coisa toda. É interessante explicar esse contexto para as pessoas entenderem, assim, o macro de um grupo, as empresas Fortes Tecnologia que davam suporte a todas elas. e como ela, por ser a central, dar suporte a você fazer esse pioneirismo e mudar toda a abordagem, como você fala, talvez fizesse diferente hoje, mas fazer todo um rollout toda de uma vez na empresa inteira, em todos os times. Então, foi, com certeza, é algo que a gente olhando para o mercado hoje de Rio-São Paulo, segundo o Bruno Pereira, da Openworks, ex-Rivendel, ex-Mandica, etc., ele fala que 85%, ele está com esse número bem estabelecido, 85% do PIB do Brasil ainda funciona no modelo tradicional, que a gente hoje chama de tradicional, que é um modelo rodando em data center próprio ou em data centers, um modelo onde tem muito desktop, ou seja, não é cloud, as tecnologias não são novas, é multifragmentado e o dia a dia, o cotidiano, a cadência, ela é de um pensamento anterior, sendo que a Agile só de manifesto está fazendo 20 anos agora, e, assim, vocês já fazem isso aí há muito tempo. Hoje em dia, você falou que está muito em programação e desenvolvimento, mas está pensando em voltar para a comunidade, começar a fazer palestra de novo, experimentar coisas novas de Agile, ou está muito mergulhado no desenvolvimento? Cara, o meu pensamento hoje é só desenvolvimento, assim, não tenho perspectiva de voltar para a comunidade Agile, quando eu falo voltar, eu nunca me desliguei totalmente, assim, continuo lendo alguma coisa, acompanhando, estou antenado e tal, mas o que me move hoje realmente é a parte totalmente técnica e não tenho perspectiva não. Eu acho, assim, na verdade, cara, que o desenvolvimento Agile, a sensação que me passa, pelo que eu tenho olhado assim, ele já deu do ponto de vista teórico o que tinha que dar. Agora, você acabou de me dar um número aí, esse dos 85%, que me faz, talvez, não é bem assim, eu achava que já era assim, já estava, não, rapaz, já está dominado, Agile já é o padrão, então, vamos agora para o próximo nível e tal. Estou até impressionado com isso, pode até ser que isso me influencie de alguma forma, não sei, mas, assim, o meu interesse é mais técnico hoje mesmo, sem, obviamente, abandonar totalmente as questões do ágio e tal, ou as questões indiretas, por exemplo, autogestão é um assunto que me interessa ainda muito. Então, apesar de eu não estar tão atualizado como eu estava antigamente, mas é um assunto que eu acho que não morre nunca, ou não vai morrer tão cedo. ainda tem muito que, ainda tem muita teoria ainda para nascer dali, diferentemente daquelas coisas mais tradicionais nas zonas do ágio. Então, a minha cabeça, assim, para o futuro, no meu caso particular, é mais estar ligado a questões técnicas mesmo. vocês já estão adotando OKR, essas coisas modernas? Já, assim, pois é, a turma fala, né? A turma fala lá na empresa, eu não sei se, a minha dúvida é se eles estão, como eu também não conheço esse assunto com muita profundidade, eu não sei se é só, se eles só estão te chamando de OKR para parecer moderno, ou se realmente estão com todo o conceito por trás, sabe? como, por exemplo, eu noto lá, a turma começou a chamar, a turma fora do desenvolvimento começou a chamar certas iniciativas de squads, sem conhecer perfeitamente qual era o conceito de squad. Quando eu olhava para isso, não é squad não, mas eu vou brigar, bom, continue chamando aí squad e tal, estão satisfeitos e tal, mas de vez eu mandou lá, amanhã, ó, é bom vocês pesquisarem, que eu acho que esse conceito de squad, não é isso que vocês estão fazendo, não. Dei uma olhadinha lá no conceito e tal. E sim, o meu chute que eu dou também, porque esses conceitos, às vezes, eles variam com o tempo, eles crescem, eles expandem, diminuem e tal, se metamorfoseiam, e aí pode ser até que eles estejam certos e errados. Mas é interessante o que você falou, que o número te assustou, porque há uns quatro anos atrás eu estava trabalhando muito mergulhado em nuvem, em cloud, então a minha realidade é que o mundo inteiro já tinha migrado para cloud. E eu vim na época trabalhar na Rivendell, aqui em São Paulo, tem a base aqui em São Paulo, e quando eu enfrentei o mercado, que eu olhei, na época eu olhei, esse número deveria ser mais maior, a grande maioria das empresas com data center próprio, querendo migrar para nuvem, na minha cabeça também, eu imaginei, mas o mundo já estava resolvido, mas o mato realmente está muito alto ainda, é muito alto em geral, e assim, quando você fala nesse conceito de squad, quem vendia do XP lá atrás, isso já estava no livro do Kitbeck, pelo menos a definição de time multidisciplinar, que é a base do conceito do squad, já está vindo em 99, acho que é o livro da primeira versão, ele fala um pouco naquilo, e expande no livro seguinte, que se eu não me engano é de 2001, ou 2, ou 2003, eu não lembro agora o ano específico, mas ele já fala no primeiro, em 99, expande no segundo livro, na segunda edição, então, a gente já vem com aquele conceito, antes de Spotify fazer sentido, aliás, fazer sucesso, fazer sentido não, fazer sucesso, a gente já sabia o que era o conceito de times multidisciplinar, mas isso, por incrível que pareça, não é uma realidade ainda do mercado aqui, então, assim, para você que está muito mergulhado nessa realidade há pelo menos 16 anos, aí mais ou menos, parece, assim, que você olha lá fora e você não enxerga o mundo real, porque para você já tem muito conceito resolvido lá atrás, mas quando a gente vem de fora aqui, porque olha a realidade da Porsche, como ela vem se comportando nos últimos 15 anos, é outro mundo, praticamente, são poucos exemplos, poucas empresas que conseguem, eu vou trazer outros entrevistados que vão trazer relatos parecidos, mas, assim, se conta no dedo, eu acredito que eu conheço todos, de tão poucos que são os casos no Brasil, e não foge muito daquele grupo nosso de 15, 10 anos atrás, principalmente a comunidade que vem do XP, uma comunidade que ela não estourou como, vamos dizer, como sucesso de Agile, porque o Scrum dominou, virou sinônimo de Agile, o Scrum, mas é uma comunidade que, dos pioneiros de XP, que soube avançar ao longo do tempo, então, quando surgiu o Lean Startup, o Lean Startup é o XP traduzido para qualquer outra área, que não são engenheiros, então, assim, a gente estava sempre atualizado com as coisas novas que estavam saindo, mas a realidade do mercado, pode ter certeza, esse número, ele bate bem com o que eu enfrento no dia a dia. É, me impressionou, assim, porque eu vejo muita gente falando isso, eu já vi até gente falando, isso aqui eu vou usar, de fora de desenvolvimento de software, isso aqui eu vou usar o Scrum, e quando eu via o que era, na verdade, que eu ia usar, eu falei, não, isso aqui não é Scrum, mas as pessoas têm a necessidade de, eu não sei se é para parecer moderno e tal, mas o conceito era totalmente diferente, mas pelo menos isso me indicava, assim, essa turma está antenada, quando eu vi essa coisa saindo, inclusive da nossa área e tal, porra, a turma está antenada, é claro que migrar um legado é uma coisa complicada, mas eu imaginava que pelo menos estava todo mundo já meio assim, com a mentalidade já tentando, já meio impregnada, nem que ainda, nós estamos, nós estamos tudo querendo ir para lá, mas a gente ainda não está sabendo fazer, ainda estamos aqui lutando e tal, mas a sensação que me passa com um número desse é que ainda tem muita gente que nem se toca que esse mundo existe, ou então não quer ir para ele, me passa essa sensação. Eu imagino que assim, o dia a dia são empresas de todos os segmentos muito diferentes, quando você pega, você quer ser by the book, você pega um case da Fortes, se você é uma empresa de serviço, já não é a mesma realidade, a Fortes é uma empresa de produto, então o que eu sinto é que as pessoas querem a receita pronta e não vai funcionar, a receita não vai funcionar, porque uma empresa é B2B, outra é B2C, outra é B2B2C, outra é Marketplace, outra faz produto, outra é ministro de serviço, outra é só serviço, não tem como uma empresa, sei lá, uma consultoria grande, querer fazer um sistema de autogestão como vocês fazem aí na Fortes, eu acho impossível, dado o mercado que eu conheço, a própria necessidade das pessoas quererem ser gestoras, ter aquela hierarquia, não funcionaria, só que aí as pessoas não querem pegar um playbook que era os métodos de usagens, até o próprio CNMI, eles eram na verdade playbooks, eles não eram uma receita, só que a gente na época aplicar quem era consultor do CNMI, o MPSDR, aplicava como receita de bolo, tem que fazer essas cerimônias, só que o próprio nome lá era playbook do PMBOK, então, é pegar um playbook e adaptar para a sua realidade, e o que eu sinto é que haja até hoje e a comunidade enfrenta os mesmos desafios de 20 anos, é impressionante, no geral. Mas isso é verdade, a gente passa por isso lá na Fortes também, assim, a gente está falando aqui, parece que há mil maravilhas e tal, e realmente eu entendo que tem muita coisa massa que a gente fez, mas a gente também tem nossas dificuldades, até porque desenvolvimento de software é difícil, desenvolvimento de software é difícil, então, eu fico imaginando quem não tem nem a disposição de fazer, aí é que é complicado, porque é trabalhoso mesmo, você mudar uma realidade dessa, sair do mundo que está ali funcionando, seja de qualquer jeito, ir para um mundo que requer uma nova mentalidade, um novo jeito de fazer, que você quebra essas hierarquias, como você falou, eu tive esse problema com uma pessoa lá na empresa, quando a gente foi acabar com as chefias, ele não disse exatamente que era o status que estava se acabando diretamente, mas eu percebi nas conversas que era isso, era o status que estava acabando, então, não sou mais líder de tantas pessoas e tal, paciência, vai ficar convencendo, até ficar convencendo com o tempo, mostrando, se você tiver realmente autoridade, você vai continuar sendo líder desses caras, se você realmente for bom, vai continuar sendo, como aconteceu, na verdade, os antigos chefes, basicamente todos se tornaram líderes, quando se não continuaram líderes, só que, o que eles percebem muito, percebem sim, a maturidade da turma cresceu muito, porque antigamente, os liderados, os chefiados, se escoravam um pouco na chefia, e aí, quando viu que não tinha mais chefe, a maturidade foi acelerada nessa turma. Não, perfeito. Bom, a gente já está chegando uma hora de gravação, considerações finais? só agradecer, foi um prazer conversar contigo, a gente já tem amizade de muitos anos, trabalhando juntos, inclusive, e agradecer e dizer que eu estou à disposição, se mais na frente, quando o canal tiver com 50 mil inscritos, é pouco, é pouco, 50 mil, mas para desenvolvimento de software, acho que é muito, é muito, é muito. Acho que não tem ninguém no canal desse ano. Tem não, né? É, deve ter não. Mas assim, deixe sucesso aí, nessa nova iniciativa, e dizer que eu estou à disposição para quando precisar bater papo, em qualquer outro tipo de iniciativa. Perfeito. Bom, pessoal, é isso, até o próximo vídeo.